Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica para vocês aí da cédula de R$200, você conseguir guardar pelo menos uma cédula, é difícil guardar uma cédula dessa, mas essa cédula aqui já está sendo recolhida, está cada vez mais difícil de pegar essas cédulas aqui. É claro que você não vai pegar ela de troco, porque só se for um pagamento, um salário que você ganhar, você vai adquirir essa cédula aqui, ou trocando, se é alguém no mercado. Então eu vou passar a dica para vocês, qual cédula você deve guardar, aquela que tem mais valor. Por enquanto, a mais valiosa aí chega a passar, o valor de catálogo é R$400, mas ela ultrapassa se ela for uma flor de estampa, é isso que eu vou falar para vocês hoje. Mas antes, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam aí essas dicas aí que o canal traz todos os dias. Essa minha ainda tem uma dobra aqui no meio, mas está difícil pegar uma flor de estampa. Eu tenho algumas aí, acho que eu guardei só três só, mas é por que eu guardei três? Mas é as três que valem mais, né? Então, pessoal, então já se inscreva, já ative o sininho aí, né, para você estar por dentro aí das dicas aí do canal todos os dias. E deixa um like se gostou, deixa um like, gostei, deixa um like, isso ajuda muito o canal. Pessoal, então vamos lá, qual cédula eu deveria guardar, essa que vale R$400,00? Pessoal, a cédula que você tem que guardar, a série é AA, são as primeiras estampas aí, né? Então, é essa cédula aqui e a série se encaixa no número da cédula que vale R$400,00, flor de estampa. R$200,00, louguará. É, está difícil no começo, ó, saíram 450 milhões de cédulas, acho que só jogaram aí no mercado aí, acho que foi 9 milhões de cédulas. E isso é o que a gente está sabendo aí das notícias aí e entre os colecionadores. Então, vamos lá, pessoal, deixa o... Série AA, se você tem que guardar essa série aqui, ó. E a numeração, pessoal, ó, que dá esse valor, ó, R$200,00, tal, lobo-guará. Entrar em detalhe, fica muito comprido o vídeo, fazer vídeo mais rápido. Série AA, né, tem zeros na frente, ó, ó, 2, tem 2, 4, 6, 1, 9, 0, mais ou menos. Cédula A1, quem tiver essa cédula aqui, número 1, vale mais do que R$400,00, muito mais. A, 0, 50, né, e 1, 4, né, e 2, 4, 5, 0. Então, a minha se encaixa nessa série aqui, ó. Então, eu tenho a cédula que vale R$400,00 aí, apesar de ela ter uma dobra ali. Além de você guardar a série AA, você tem que guardar também a cédula flor de estampo. Então, tá aí, pessoal, ó, a dica foi dada aí. Os vídeos são rápidos agora no canal. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!